Felicidade Por ele ser guiado Ter meu nome escrito no céu Meu nome está escrito Nas mãos do meu Jesus Quando morreu ali na cruz E assim muito feliz sou eu Felicidade é Possuir o meu Jesus Todo dia levar a cruz Até o dia que ele voltar Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus Sempre andar na sua luz Até o dia que ele voltar Felicidade é ir morar Numa cidade Onde tem paz e verdade É Jesus quem mora lá Eu sou feliz E em Jesus eu tenho algo E por ele já sou salvo Ele pode me guardar Felicidade é Felicidade é É ser lavado no sangue de Jesus Sempre andar na sua luz Sempre andar na sua luz Divino companheiro Nesta estrada Tua presença Tua presença Quero sempre ao transitar Tua presença quero sempre ao transitar Por este caminho onde houver sombras A Tua presença A Tua presença A Tua presença Fica, Senhor, na minha estrada, te ofereço um coração para pousar. Mas em mim morada permanente, deixa a tua luz pra minha luz não se apagar. As sombras com a noite se aproximam, quero tentador me escravizar. Não me deixe só nesta jornada, ajuda-me, ajuda-me a caminhar. Fica, Senhor, na minha estrada, te ofereço um coração para pousar. Faz em mim morada permanente, deixa a tua luz pra minha luz não se apagar. Enquanto estiveres ao meu lado, Segura minha mão, divino Mestre, não me deixes, não me deixes desviar. Fica, Senhor, na minha estrada, te ofereço um coração para pousar. Faz em mim morada permanente, deixa a tua luz pra minha luz não se apagar. Faz em mim morada permanente, deixa a tua luz pra minha luz não se apagar. Fica, Senhor, na minha estrada, te ofereço um coração para pousar. Fica, Senhor, na minha estrada, te ofereço um coração para pousar. Como um anjo, como um anjo, terás as pra voar, para poder chegar. Perto de ti, meu Deus, sentir das tuas mãos um toque espiritual, Sentir espremecer. Que gozo, minha alma imortal. Fica, Senhor, na sua vontade. Que gozo, minha alma imortal. Fica, Senhor, na minha estrada, te해. Fica, Senhor, na minha estrada. Como um anjo, como um anjo Ter asas pra voar Para poder chegar perto de Ti, meu Deus Sentir das Tuas mãos um toque espiritual Sentir estremecer de gozo Minha alma imortal Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Aleluia, glória a Deus Meu Jesus de Nazaré Por mim na cruz morreu Meu Jesus, Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz O alarido a ecoar A trombeta a estrugir Sob as nuvens em Ti ver Meu Jesus, Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré O meu amigo Jesus Cristo está chamando Ele lhe chama, ele lhe chama Está chamando com palavras de amor Ele lhe ama, ele lhe ama Há muitos que dizem ainda tenho tempo Ainda sou moço e posso esperar Mas eu aconselho, aproveita agora Pois a colheita breve fim dará Se Jesus Cristo vier agora E desta maneira ele lhe encontrar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Se Jesus Cristo vier agora E desta maneira ele lhe encontrar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Você que tanto para outros já falou Desse evangelho da salvação E num momento de fraquezas desviou Regressa hoje e terá perdão Há muitos que dizem ainda tenho tempo Ainda sou moço e posso esperar Mas eu aconselho, aproveita agora Pois a colheita breve fim dará Se Jesus Cristo vier agora E desta maneira ele lhe encontrar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Se Jesus Cristo vier agora E desta maneira ele lhe encontrar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Sim Sim Eu preciso De ti Jesus Na minha vida Para vencer O mal e a tentação Para poder compreender Um irmão Sim Eu necessito De ti Jesus Junto comigo E assim poderei Sentir-me bem seguro Não mais temerei O incerto O perigo Porque Jesus Está comigo Sim A cada instante Desejo perceber Sua presença Dá-me tua mão Me ajuda a caminhar E passos bem seguros E passos bem seguros Darei sem vacilar Pois tenho a ti Jesus Que és minha vida em luz Para me segurar Quero ser um crente fiel Quero mostrar Que sou feliz Demonstrando ao mundo inteiro O amor Somente Para te agradar Senhor Para te agradar Para te agradar Para te agradar Meu Senhor Cada dia trabalhar Com mais e mais fervor Para te agradar Senhor Levar a cruz do meu irmão Sentir sua dor No meu coração No meu coração Demonstrar por ele Sempre o amor Somente para te agradar Somente para te agradar Para te agradar Senhor Para te agradar Para te agradar Meu Senhor Cada dia trabalhar Com mais e mais fervor Para te agradar Senhor Para te agradar 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 Meu Senhor Cada dia trabalhar Com mais e mais fervor Para te agradar Senhor Para te agradar 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 Meu Senhor Cada dia trabalhar com dor Era uma oliveira De ramos quebrados Eu um jambuzeiro Ali fui enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu Assim era eu No meu coração Mais um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu salvador No meu salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Jesus Cristo é Ele fui enxertado Através da fé Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Cristo é oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz No tronco e na raiz Ligado na oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dar frutos E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Quando Jesus Me deu a mão E me tirou Do mundo viu Encontrei paz Consolação Quando Jesus Me deu a sua mão Surdo me fiz Pra não ouvir A sua voz A me chamar Meu coração Meu coração Endureci Continuei Continuei A naufragar Mas mesmo assim Sentiu o perdão Porque Jesus Porque Jesus Me deu a sua mão Música 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 Procuram fazer meu bar, o naufragar, pois meu Jesus me assegura a tempestade acalmar. Não temo vento e o furacão, estou seguro pela sua mão. Música Estou esperando que chegue a hora de Cristo voltar. Música Estou me preparando, orando, orando, para não ficar. Vou peregrinando, nesta jornada procuro avançar. Música Pois eu sei que em breve ele vem, a buscar o povo seu. E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Música Se tu estás cansado, quase sem forças, quer desanimar. Música Prossiga, irmão, que em oração eu vou te ajudar. Música Pois Deus prometeu dar uma coroa a quem for fiel. Música E o galardão você vai receber quando chegar no céu. Música Pois eu sei que em breve ele vem, a buscar o povo seu. Música E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Música Pois eu sei que em breve ele vem, a buscar o povo seu. Música E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Música Pois eu sei que em breve ele vem, a buscar o povo seu. Música E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Música Louvando paz, louvor nos céus cantava a multidão. Música Com o clamor dos fariseus erguiam mais o som. Música Como em Jerusalém, ei de clamar, ei de clamar, ei de clamar, ei de clamar. Música Do grande rei Jesus Senhor, sim tais palavras são. Música Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como em Jerusalém, ei de clamar, ei de clamar, ei de clamar. Música Bendito rei, nós servos teus, como em Jerusalém. Música Sem atender aos fariseus, louvamos-te também. Música Como em Jerusalém, ei de clamar, ei de clamar, ei de clamar. Bendito rei, bendito rei, que do alto vem, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Que vem do céu as trevas dissipar. Música Música Para Jericó e a Jesus, com seus discípulos lhe acompanhando, e assentado junto do caminho encontrou um cego. Mendigando Mendigando E assentado junto do caminho encontrou um cego. Mendigando E ouvindo ele aquela multidão, que era aquilo ele perguntava. Responderam Responderam-lhe que era Jesus, o Nazareno que ali passava. Responderam-lhe que era Jesus, o Nazareno que ali passava. Música E ouvindo ele aquelas palavras, o momento se levantou, Jesus, filho de David, tem compaixão de mim clamou. Jesus, filho de David, tem compaixão de mim clamou. No mesmo instante foi repreendido pela multidão que ia passando. Que mandava Que mandava que se calasse, mas ele continuou clamando. Que mandava que se calasse, mas ele continuou clamando. Música Então Jesus mandou que o trouxessem, e queres que te faça, perguntou. Que devolvas a minha visão, ó compadece-te de mim, Senhor. Que devolvas a minha visão, ó compadece-te de mim, Senhor. Música Então Jesus lhe respondeu, vê a tua fé te salvou. E vendo ele saiu pulando, e ao Deus vivo glorificando. E vendo ele saiu pulando, e ao Deus vivo glorificando. E vendo ele saiu pulando... Música 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 Música